Agora vamos receber o jornalista Diego Emir para mais um Conversa Afranta. Estou com saudade do Diego aqui no palco. Diego, chega mais! Bem-vindo! Jornalismo com credibilidade diariamente na Nova FM, a partir das 7 da manhã e também à noite a partir das 18 horas. Exatamente. Jornal Nova Manhã e o programa passando a limpo, cada dia crescendo mais a audiência. É verdade. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço especial para o Oswaldo, Maia e também para a Andresa. Vocês têm feito um trabalho incrível no ar. Parabéns. É a Nova FM chegando com tudo. Exatamente. Diariamente 7 às 9, 18 às 19. Economia, política, esporte, informação com credibilidade. É isso mesmo. Fala, Diego. Eu sei que ontem você estava na OAB. Conta tudo para a gente como é que foi essa cobertura. Exatamente. Inclusive, nós fizemos a cobertura ao vivo, a apuração da eleição da OAB, uma das eleições mais tensionadas dos últimos tempos. Quatro candidatos. E os dois que polarizaram foi o atual presidente, Tiago Dias, e o Carlos Brizac, que era o candidato do grupo do Mário Macieira. Mário Macieira, sócio, ex-sócio do governador Flavidino. Agora, impressionante, Paulinha, como até na OAB o governo quer se meter, quer comandar a OAB. Foi secretário, foi deputado, foi assessor, tudo fazendo parte das chapas, apoiando, mas não deu certo. É, né? Os advogados mostraram que eles têm independência, autonomia e deram a vitória a Tiago Dias, que venceu com 46% dos votos. Tiago Dias, que está sendo exibido aí para o público, venceu a eleição ontem com quase mil votos de diferença para o segundo colocado, o Carlos Brizac. Nós temos a diferença aí, a chapa 4, 47,9%. A segunda, que foi a chapa do Carlos Brizac, com apoio do governador Flavidino, teve 36,99%, uma grande diferença. E estava um mistério, né? Realmente as pessoas não sabiam o que ia acontecer, né? Exatamente, porque é uma campanha que a gente não tem dimensões, porque são 11.500 advogados. É difícil você controlar um público que não se deixa se influenciar pelo poder público, não se deixa se influenciar por dinheiro. Então, é um público consciente que mostrou, mais uma vez, que não aceita intromissão do poder público lá no OAB. Lembrando que essa gestão vai até o dia 31 de dezembro deste ano, ele assume meados de janeiro, para ficar até 2021 no comando da OAB Maranhão. Boa sorte, né? A gente deseja aí um trabalho incrível. Inclusive, nós fizemos essa cobertura ao longo desse mês, trouxemos aqui todos os candidatos, o Tiago Dias esteve conosco, o Aldenor Rebosa, que não chegou a concorrer, que na verdade ele registrou a chapa, mas não pôde concorrer, a Sâmara Brauna, o Moza Baldez, todos eles estiveram aqui conosco na Nova FM. Obrigada, viu, Tiago, por essa cobertura, foi incrível mesmo, eu acompanhei. Agora, você falou do governo do estado, essa semana o Maranhão teve mais uma triste notícia aí do estado, né? Exatamente, aproveitando que a gente vai entrar nesse assunto de economia, ontem o governador Flavio também teve uma outra notícia ruim. No SEBRAE teve eleição, e lá ele também tentou impor seu presidente, mas não deu certo. Lá, por unanimidade, o presidente Raimundo Coelho foi eleito presidente do SEBRAE, apesar da tentativa do Flavio Dino. Mas falando em SEBRAE, falando em economia, o Maranhão, Paulinha, está à beira do colapso econômico. Quebrou a quebrada. Estamos praticamente, nós temos um dado do Tesouro Nacional que mostra o mapa do Brasil. De acordo com o Tesouro Nacional, essa fonte é do governo federal, o Tesouro Nacional, deixando bem claro. O Maranhão está com a classificação C, a um passo da calamidade financeira. É um risco para os maranhenses, para os servidores públicos, uma vez que próximo ano a gente pode, a gente não, porque eu não sou servidor público, mas os maranhenses podem ter seu salário cortado, deixar de receber. Está entre nós, né, Diego? Gastou demais, né? Gastou demais e tem que explicar como e onde gastou, de que forma gastou. Lembrando que o presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, já disse que vai investigar todo o dinheiro gasto com o BNDES. E quando o Flavio Dino assumiu, em 2015, ele tinha 3 bilhões e meio do BNDES. Então, olha aqui, Diego está aqui participando do nosso programa, você não pode faltar aqui não, viu? Eu sinto falta do nosso Conversa Franca, porque o programa é de entretenimento, mas a gente tem que prestar esse serviço à comunidade, ao Estado e à população e aos meus telespectadores, tem muito respeito por eles e pelas suas famílias. Então, eu acho muito importante a gente trazer essa informação e uma informação, né, imparcial. A gente está aqui para mostrar a verdade, a realidade dos fatos, trazer para você, telespectador, fazer. Você mesmo, a gente faz o questionamento, traz a notícia, né, que é importante para a sua vida e você, em casa, pensa um pouco sobre o que está acontecendo no Maranhão. A gente fica triste, porque a gente já avisou o que veio por aí, né? Sempre trazendo as informações com as fontes corretas. A gente não está inventando a roda. Inclusive, Paulinha, a gente vem trazendo vários membros da sociedade, seja deputados, seja promotores, advogados, aqui na Nova FM. Inclusive, a gente reforça o convite para que acompanhe. E semana passada, o César Pires, que é deputado estadual, ele alertou. Não tem dinheiro para pagar os pensionistas e os aposentados para o próximo ano. O governo do estado vem contando com a possibilidade de venda e alienação de imóveis. Lamentável, mais essa notícia. Pois é, muito triste mesmo. Olha, eu quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez, desejar um excelente final de semana. Muito obrigada pelo seu trabalho aí à frente da Nova, junto com seus colegas, aí passando a linha, porque está dando show logo depois do nosso Algo Mais no rádio. Pela manhã também, que tem sido realmente as pessoas todas comentando. E eu acho bacana a gente ter esse jornalismo com credibilidade, que as pessoas liguem lá. E a gente está abrindo espaço para as pessoas virem falar com a gente, conversar, para exatamente a gente ter aquela certeza e a segurança de um jornalismo imparcial feito com seriedade. Exatamente. E a Nova FM possibilita isso, tanto a interatividade como a interação. Nós temos nossos canais, o WhatsApp, que o Mamal está divulgando aqui. Nós temos o Facebook, a nossa transmissão, que o ouvinte pode participar lá. Ele vai ver a gente, vai poder acompanhar também o estúdio, que é belíssimo. Todo mundo fica espantado com o estúdio, que é um dos melhores do Brasil. E também através do Instagram, fora que tem muita promoção na Nova FM. É isso mesmo. Olha, daqui a pouco a gente vai estar ao vivo lá no link. Você que não conhece a rádio ainda, você que está na minha audiência hoje, eu tenho a honra de ter você hoje aí. Você vai conhecer o estúdio da Nova, já já a gente vai botar um link lá. Diego, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no palco do nosso programa. Algo mais. Obrigado, Paulinha. Conversa franca. Bom final de semana a todos. E até o próximo sábado. Até.